Tem muita gente se questionando o porquê do silêncio de Bolsonaro após o resultado das eleições. Minha amiga e meu amigo, Bolsonaro é um grande líder, é um camarada extremamente inteligente e fenomenal, de visão, estrategista. Fato é que ele está a um milhão de anos-luz à nossa frente. É por isso que Bolsonaro é líder e não liderado. Esse silêncio de Bolsonaro fala mais que um milhão de palavras. Não precisa ser um expert, não precisa ser um sociólogo, não precisa ser um cientista político para entender o que ele está querendo dizer com esse silêncio. Você sabe o que ele está querendo dizer com esse silêncio que tanto incomoda o sistema? Vai para as ruas, reúne-se aos milhões, junta a população nas praças, nas ruas, de forma legítima, ordeira, pacífica. Essa é a mensagem. É a mensagem do silêncio de Bolsonaro. Esse silêncio diz, vai de verde a amarelo, portando bandeiras, sem quebrar uma planta no jardim, mas que seja aos milhões e o resto deixa comigo. Essa é a mensagem do silêncio de Bolsonaro. E é por essa razão, minha amiga e meu amigo, que nós temos que atender esse chamado, esse chamado silencioso, se podemos assim dizer. não pense você que Bolsonaro está se curvando diante do resultado das eleições. Não, não. Ele está nos esperando. O que há? O que seria um capitão sem um exército? Bolsonaro é o capitão. E o exército dele, não o verde oliva, o exército constituído, o exército web, o exército brasileiro, não. O exército de Bolsonaro, do capitão Bolsonaro, somos nós, o povo brasileiro, o povo de bem, que quer não ver, que não quer ver esse Brasil cair em mãos erradas. O recado está sendo dado inteligentemente através do silêncio, se é que posso dizer assim. Então vamos atender. Vamos aos milhões para as ruas. Nesse dia 2 de novembro, é um feriado nacional. Eu acho que nós temos que cultuar os nossos entes queridos que partiram e nos deixaram, mas temos que pegar uma boa parte desse tempo, desse feriado nacional, para nos concentrarmos nas ruas e nas praças públicas, para mostrar a nossa insatisfação com o resultado provocado, forjado pelo sistema, o qual deu a eleição para Lula é estranhamente tirando de Bolsonaro. O silêncio de Bolsonaro diz muito. O silêncio de Bolsonaro me conforta, me conforta e incomoda o sistema. Não vamos deixar o capitão sozinho. Ele está atento, vigilante, vigilante, apostos, pronto para fazer o que tem que ser feito. Mas para isso, nós é que temos que para as ruas provocar. Provocar uma decisão da parte dele. E não precisamos falar nada. Não precisamos levantar bandeira de AI-5, não precisamos levantar bandeira de intervenção. A nossa simples presença nas ruas, vestido de verde e amarelo, portando bandeiras, com famílias inteiras, de forma legítima. Já é o nosso recado. Nada. Simplesmente aos milhares e aos milhões nas ruas. Esse é o nosso recado. Ele faz o chamado silencioso de lá e a gente manda a resposta silenciosa de cá. E no final, nós podemos esperar alguma coisa de positivo. Minha amiga e meu amigo, não vamos nos desgarrar. Vamos todos lutar por esse Brasil. Vamos juntos. Vamos estar todos juntos, como se todos fossem um. Lembre-se, sozinho somos fortes. Unidos somos imbatíveis. Esse Brasil nos pertence. Nós estamos bem, graças a Deus, num cenário nacional e internacional. O Brasil caminha a passos largos rumo à ordem e ao progresso. E não podemos permitir, sob hipóteses ou circunstância alguma, que esse Brasil volta para a mão parasitária da esquerda. Não, não. Nós não vamos aceitar. Não vamos. Se eles acham que vão tomar conta desse Brasil, para roubar, para pilhar, para desviar, para dar vez e voz ao crime organizado, como a gente viu no dia da eleição, é um ledo engano. Nós vamos lutar por esse Brasil, que é a nossa casa maior. E vamos fazer desse Brasil, muito em breve, uma potência mundial. Esse é o meu sonho, esse é o seu, esse é o nosso sonho. Lembre-se, minha amiga, nenhum caminho é distante quando se sabe onde quer chegar. E nós sabemos. Nós queremos um Brasil mais justo, um Brasil sem corrupção, um Brasil sem comunismo, um Brasil em que as famílias sejam verdadeiramente valorizadas. Entenda. Mais uma vez eu conclamo. Entenda o silêncio de Bolsonaro. Ele nos chama pelo silêncio. E pelo silêncio nós vamos atender. Indo para as ruas aos milhões, milhões. E você vai ver que PT, que Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Eleitoral, é nada diante da vontade popular. Ainda que nos chame de golpista. Pois o que nós vamos fazer não é um golpe, é um despertar patriótico. O que nós vamos fazer é um contra-golpe. Porque golpe, essa gente já deu à nossa democracia e para isso eles precisam de uma resposta dura e rápida e terá. Entenda o silêncio do Bolsonaro. O silêncio de Bolsonaro é um chamado. O silêncio de Bolsonaro vale mais que mil palavras. Pense nisso. Vamos juntos, porque o Brasil depende da gente.